Música Olha só que foto linda Isso aqui já é para as redes sociais A gente hoje funciona integrado com o Facebook, Twitter e também o Instagram É uma forma de divulgar o programa e está mais próximo de todos A gente vai falar agora sobre a produção da mesa, né Lilian? Que tem um toque especial do Osmi E vocês tem tudo isso aqui, né? Coelhos, né? Com essa temática que possibilita uma mesa lindíssima É, Ivanilda, a gente sempre procura ter aqui na loja todas as peças E que possam ser utilizadas de acordo com as datas comemorativas, né? E a gente recebeu agora todas essas peças que podem ser utilizadas na Páscoa, né? Que são peças lindas E agradecer ao Osmi, né? Que é o toque especial dele hoje aqui, ele não pôde vir Mas hoje pela manhã ele veio e arrumou toda... Preparou toda essa ambientação, né? Você viu o ovo de Páscoa que te espera aqui? Lindo! Esse ovo de colher? Então é hora de degustar, né? Vamos lá e aí você... Com frutas vermelhas, né? Com frutas vermelhas que são antioxidantes Que delícia, né? Que delícia! Sabe o ovo especial? Tem muita mãe em tudo isso, né? Tá aprovadíssimo, viu Luiz? Então...